Nós somos como dois irmãos Que brigam pra depois chorar Vivemos como dois cristãos Pecando pra depois rezar Nós somos como o sol e a flor Vivem juntos pra se completar Eu só não tenho mais calor Você é flor sem perfumar Nós somos como dois botões Sem casas pra poder viver Vivemos como dois dos dois Juntinhos pra poder valer No fundo somos dois curis Que brigam sem saber porquê Você só faz gostar de mim E eu de você Você só faz gostar de mim E eu de você Você só faz gostar de mim E eu de você Você só faz gostar de mim E eu de você Você só faz gostar de mim E eu de você Você só faz gostar de mim E eu de você Você só faz gostar de mim Você só faz gostar de mim E eu de você Você só faz gostar de mim Você só faz gostar de mim